Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 14 de novembro. Um espaço de pesquisa de última geração. Sirius é o maior projeto da ciência brasileira e fica em Campinas, São Paulo. O presidente Michel Temer participou agora há pouco da inauguração da primeira etapa do projeto. O repórter Ricardo Ferraz acompanhou e traz pra gente os detalhes diretos de Campinas. Olá, Ricardo. Boa tarde pra você. Boa tarde, Renata. O laboratório Sirius é um acelerador de partículas de luz sincron-tron. O nome é complicado, mas na prática é como se ele fosse um enorme microscópio capaz de analisar em nível atômico o comportamento das moléculas e dos átomos de diversos materiais, substâncias e matérias. Esse acelerador abre uma enorme gama de pesquisas que podem ser realizadas para se analisar, por exemplo, como se comportam materiais na exploração do pré-sal e trazer inovações para a área da medicina, da agricultura e da indústria como um todo. É o projeto mais ousado da ciência brasileira, sendo que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações investiu até agora 1,3 bilhões de reais. E esse número deve subir para 1,8 bilhões de reais até o ano de 2020. O laboratório foi inaugurado agora pela manhã pelo presidente Michel Temer em cerimônia que contou também com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e também do ministro da Educação, Rocieli Soares. Em sua fala, o presidente Michel Temer destacou que o laboratório Sirius deve reposicionar o Brasil no cenário mundial. Aqui, na verdade, nós presenciamos um Brasil que avança a passos largos, um Brasil que passa a integrar o seletíssimo clube de países que dispõe de um acelerador de elétrons de quarta geração. Portanto, é mais uma prova cabal do talento de homens e mulheres que se dedicam dia e noite a colocar o Brasil na fronteira do conhecimento. Porque daqui poderão sair soluções para desafios globais. Foi dito aqui novos medicamentos, melhores materiais de construção, técnicas mais avançadas de exploração de petróleo e gás. O presidente já deixou Campinas, interior do estado de São Paulo, e se dirige neste momento a Brasília, onde a tarde cumpre a agenda oficial. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo, direto de Campinas. E olha, amanhã o presidente Michel Temer embarca para Guatemala, onde participa da cúpula ibero-americana de chefes de estado e de governo. É a 26ª edição do encontro. Este ano, o tema principal é a implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 das Nações Unidas. E aqui em Brasília, a agenda do presidente eleito, Jair Bolsonaro, foi movimentada pela manhã. Os trabalhos da equipe de transição continuam. O repórter Ney Pereira está no Centro Cultural Banco do Brasil e de lá traz os detalhes para a gente. Oi, Ney, boa tarde para você. Boa tarde, Renata, boa tarde a todos. Olha, Renata, hoje o presidente eleito, Jair Bolsonaro, chegou bem cedo aqui ao Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona o gabinete do governo de transição. Ele chegou aqui por volta das 7h40 da manhã. Aqui mesmo, ele participou de um café da manhã com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Depois, ele recebeu a visita de embaixadores de quatro países, Chile, Emirados Árabes Unidos, França e Reino Unido. Jair Bolsonaro também conversou por telefone com o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres. Neste momento, está sendo aguardada a saída aqui do presidente eleito, Jair Bolsonaro, do Centro Cultural Banco do Brasil. Ele vai até o Centro Internacional de Convenções do Brasil, que fica aqui pertinho, onde vai participar de uma reunião com os governadores eleitos e reeleitos. Dos 27 governadores que vão tomar posse no dia 1º de janeiro, 19 já estão presentes aí nessa reunião. Alguns estados enviaram o vice, como é o caso da Bahia. Jair Bolsonaro deve almoçar com os governadores e discutir a crise financeira dos estados. Depois, ele retorna aqui para o CCBB e se reúne com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Entre os assuntos está a reforma tributária. Esse foi o tema de uma reunião entre Guedes e a equipe de transição pela manhã aqui no Centro de Convenções Banco do Brasil. No final do dia, Jair Bolsonaro retorna ao Rio de Janeiro, onde mora. Volto com você, Renata. Obrigada, Ney, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha, saiu o gabarito oficial do Enem 2018. O resultado pode ser acessado no site do Inep. No mesmo endereço, é possível encontrar os cadernos de questões aplicados nos últimos dias 4 e 11 de novembro a mais de 4 milhões de estudantes. Os resultados individuais do Enem vão sair no dia 18 de janeiro. Próteses dentárias, fábrica de medicamentos, formação profissional. Alguns exemplos da cooperação entre Brasil e Moçambique na área de saúde que tem dado certo. É o que você vai ver agora em mais uma reportagem especial feita pela equipe da TVNBR em Moçambique. Uma parceria com a Agência Brasileira de Cooperação, ligada ao Ministério das Relações Exteriores. Um sorriso reconquistado. A moçambicana Catarina tem 70 anos e vinha sofrendo com a perda dos dentes. Até a instalação de um laboratório de fabricação de próteses dentárias na capital Maputo, faltavam recursos para repor. A prótese da Catarina é completa e removível, o que conhecemos como dentadura. Além do novo sorriso, ela conta que ganhou qualidade de vida. O consultório dos dentistas fica ao lado da estrutura montada para fabricar os implantes. Tudo resultado de uma parceria entre Moçambique e Brasil. Aqui no Hospital Geral de Mavalane, um bairro da capital Maputo, o Brasil apoiou a estruturação desse laboratório de fabricação de próteses dentárias. Uma iniciativa que tem ajudado a devolver qualidade de vida e autoestima a moçambicanos através de cooperação técnica. É uma mais-valia para nós, porque a gente consegue responder a demanda dos pacientes que aparecem aqui com problemas, com ausências das peças dentárias. O espaço começou a funcionar em 2016. De lá para cá, já foram entregues cerca de 1.500 próteses, parciais ou totais. A média é de 50 por mês. Algumas pagas, mas pacientes de baixa renda têm acesso de graça. Só vinha cá fazer a extração, mas depois não tinha continuidade, porque não tem condições para fazer numa clínica privada. E com os valores que nós conseguimos fazer cá, graças a Deus, podemos devolver esse sorriso, a pessoa mastigar bem, conseguir falar. Os profissionais que atuam na fabricação foram capacitados por especialistas do Ministério da Saúde do Brasil. A técnica adotada é mais barata e garante bons resultados. A técnica é nova, uma tecnologia nova que se faz através dos micro-ondas. E o tempo em relação àquilo que nós vínhamos fazendo, que era o convencional, esse é mais rápido, faz-se mais próteses, é mais rápido e é mais eficaz também. Já fizemos essas próteses, desde aí nunca tivemos reclamação. Significa que esse material é muito bom. Para o protesista Neves, devolver sorriso aos pacientes é mais do que uma alegria. E as pessoas até em algum momento te abraçam e fazem, epá, aquilo é muito bonito, né? Muito bonito. E você sente-se realizado quando é assim e resolver o problema dela ainda. E a cooperação na área de saúde também inclui a produção de remédios. Chamada oficialmente de Sociedade Moçambicana de Medicamentos, essa é a primeira fábrica do tipo instalada aqui no país. E produz atualmente cinco tipos de remédios diferentes. A ideia aqui é promover a autonomia de Moçambique para a produção de medicamentos importantes para a saúde pública do país. Hoje são produzidos medicamentos para diabetes, hipertensão, analgésicos, anti-inflamatórios e para distúrbios de saúde mental. E o número deve aumentar para dez tipos de remédios até 2019. Moçambique até agora é um país importador de medicamentos. Portanto, praticamente importa quase a totalidade dos medicamentos consumidos no país. E, portanto, esta significa uma afirmação do país em relação à tecnologia, em relação ao avanço e ao desenvolvimento. Um dos pontos centrais dessa parceria é o treinamento dos profissionais moçambicanos. Cerca de 50 foram capacitados, como a Frederica, que hoje é responsável por um setor estratégico, o de garantia da qualidade dos produtos. Os técnicos são capacitados pela equipe brasileira. E também tivemos um intercâmbio em que uma equipe daqui de Moçambique deslocou-se para o Brasil, que é para ver como é que funciona um laboratório. A formação de profissionais é uma das bases das iniciativas de cooperação com Moçambique em todas as áreas, o que, para o embaixador brasileiro, contribui para a capacitação local e para multiplicar conhecimentos. Temos uma quantidade muito grande de alunos moçambicanos estudando em diversas universidades brasileiras públicas e privadas. E isso nos dá muita alegria de poder também formar pessoal. É como eu disse, o nosso principal objetivo, o principal foco é ajudar nos recursos humanos, no aperfeiçoamento, na formação dos recursos humanos moçambicanos. O investimento brasileiro na fábrica foi de cerca de 50 milhões de reais. E a expectativa é que, quando estiver totalmente operacional, a unidade tenha capacidade de produzir um bilhão de comprimidos por ano. Além do apoio na infraestrutura, garantia de qualidade e capacitação, a ideia é garantir a sustentabilidade financeira do projeto. O objeto da cooperação, ele começa, ele se inicia com a intenção de produzir medicamentos antirretrovirais, dada a experiência exitosa do Brasil. Os planos de negócios foram realizados de modo a confirmar que, com a absorção dessas tecnologias e a produção desses medicamentos, Moçambique, para além de tecnologia, de conhecimento, de redução da dependência de importação, também terá uma fábrica sustentável. Com os projetos coordenados pela Agência Brasileira de Cooperação, o Brasil busca contribuir com o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas em Moçambique. Solidariedade internacional, que multiplica oportunidades. É um indicador daquilo que a gente deve procurar, ir em busca. O objetivo de desenvolvimento é muito vasto, mas tem um princípio que é muito interessante, que é o de não deixar ninguém para trás. É uma ação conjugada, que todos os parceiros e atores têm que participar para que o mundo possa se desenvolver e ter um desenvolvimento mais sustentável e econômico. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí. 61 Brasília 998-67-8787. Uma boa tarde para você. Obrigada pela sua companhia. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.